Colocou em campo João Félix e Jorge Teixeira, que abanaram com o jogo. Félix começou com um pormenor fantástico e terminou com uma finalização simples. 2-0 decorriam 15 minutos do segundo tempo. A partir daqui, o Miquelense desmontou o muro defensivo e o Porto dilatou a vantagem. O 3-0 saiu de uma parceria de Silvas. Hélder cruzou da direita para Jorge, que é o segundo poste. O central desviou para o terceiro portista. O quarto teve também Hélder Silva na finalização. O golo de bandeja foi-lhe entregue por João Félix. Primeiro golo de Hélder Silva no jogo após ter dado 2 a marcar. No espaço de 2 minutos, o Porto fez 2 golos. O quinto foi de Jorge Teixeira, que teve cabeça para o cruzamento de Diogo Dalot. Jorge foi uma das peças lançadas por Guino ao intervalo. Também o foi João Félix, que bisou com este golaço de pé esquerdo. O 6-0 foi o resultado final. Os Dragões seguem em primeiro. Três pontos à frente do Vitória de Guimarães, o adversário da próxima semana.